O PL incluiu no processo enviado ao TSE exemplos de falhas nos chamados logs das urnas. São imagens como esta. Segundo o partido, todas as urnas antigas têm o mesmo código de identificação. Este número que a gente vê aqui, 67305985. Mas segundo especialistas em tecnologia, este dado é apenas um dos muitos registros do arquivo chamado log. Repare que nas linhas abaixo, por exemplo, é possível identificar a zona eleitoral onde esta urna estava. Há outras informações que permitem saber de qual urna é este log. Portanto, segundo os especialistas, é falso que o partido alega que não seria possível auditar o resultado individualizado de cada urna. O PL considera como sendo log apenas este número, quando, na verdade, log é todo este registro histórico.